Boa noite, gente, ó. Ó. Comer aqui, ó, um feijãozinho com a jabazinha, ó. Gente, eu não comi muito agora de noite, não. Tá bom, gente? Não vou comer muito agora de noite, só uma saladinhazinha com feijãozinho, uma jabazinha. Botei o arroz aqui, se me der vontade, depois eu como um pouquinho do arroz. Ainda tem aquele negócio, se me der vontade, aí eu como um pouquinho de arroz, mas eu sempre falo pra vocês. A jabazinha, ela é boa assim, a comer farofado. Farofadinha assim, ó. Não vou dar, não, Jânia. Tá muito mal acostumado, né, gente? Tá. Gente. É, o molhozinho, o restinho que eu raspei aqui, ó. Raspei. Tô na jabá. E aí, gente, como é que vocês estão? Ó, gente, a gordurinha, ó. Pimentazinha ardeu. Vocês estão bem? Porque o tom é ótimo. Gente, hoje eu não sei, não. Tá tão ocupado, mas nem mostrei o que eu tô fazendo. A gente mostrando essas visualizações fáceis, vai lá na Baiana. Mas já tem que ser que eu tô falando. Aí, quem cortou os pássus, eu tenho que mostrar pra vocês. Abra 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 Se esbargasse assim, feijão, gente. Onde é isso já bafou a manhã toda de molho. Eu tenho um pouco mais de meio dia pra tarde. Eu não gosto de escaldar, se você escaldar demais, ela perde o gosto. Leve o dedo de molho, deixe o dedo, deixe o dedo, bota o limão. Mas depois foi sal, depois foi tudo bom sal. Acredito, eu vou ter um pouquinho de sal, vou ter um soço. Então, um gozeou. Não vou estragar meu feijão, mas vou ter um pouquinho. Foi um papão gostoso. Então, o Lê está querendo sair do cabelo de pão de molho. E aí E aí E aí E aí Não vai, não vou dar não, vai comer ração lá no chão, tem ração lá que eu botei pro cachorro, coma lá, que ele deu pro cachorro, comeu tudo, vou tirar aí, tá mal acostumado, sai daqui, você tá vendo, é onde o pano já tá, é brincadeira, né, até o lenço, dá vontade de comer minha comida. Ninguém vai cair, olha eu. Eu não falei, olha eu. Não é brincadeira, né. Aqui a salada tá boa, né. O lenço da carne seca junto com a gordurinha, hum, é bom. Agora, o lenço da carne, é bom. Tá 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 bom. Eu botei esse arroz aqui, de qualquer coisa eu como um pouquinho, com o meu pelo, com o meu pelo. E a barriga encheu, a barriga encheu, olha o carro aqui, viu? Viu? Mas tá saboroso. Tá mais fácil eu largar comigo, porque repeti. Essa semana repeti uma vez, mas não chegada não. Dá uma, dei vontade de comer um pouquinho, mas não pega mais não, queridão. Acho que tá gostoso de feijão. Gostou, tá, foi o frango. E ontem, que carne delícia. Gente, um frango, galinha terra, de quintal que a gente cria. Pra você comer... Aí se você for dizer assim, eu vou limpelar, limpar, vou cozinhar sem corante, sem nada, sem nada, sem nada mais não. Vou cozinhar só na água do sal pra comer o pirão do caldo. Como antigamente que a mulher ganhava neném, aí os mais velhos ou as mães iam fazer aqueles caldados. Fazia o que? Só botava só favaca de galinha, favaca de galinha, favaca grossa, botar machucadinho dentro. E eu comia um só, cebola, só essas coisas. Aí botar aquela, não é essas margarinas hoje não, que hoje o povo não põe nem com uma manteiga. E quando vem não é nem manteiga boa, do Paraguai que as manteigas vêm à vida desse grama. Tem umas milha, tem umas milha margarina que é mais saborosa, mais assim, que certas manteigas. E aí fazia aqueles escaldados de manteiga, gente, que as manteigas vêm àqueles, aquelas vacas assim na frente da lata da manteiga. Ai meu Deus, daqueles escaldados batidos, mas eu comia, não? Antigamente escaldada era assim, não botava nada de corante não, nem nada. Só mesmo, favaca fina, favaca grossa, artelão, cuniquinha, botava. E aí você só botar com mil e alho. Pronto. E ficar cada um escaldado gostoso, gente. Mas hoje em dia não existe mais essas comidas mais saborosas, não. Até as galinhas parece que mudou. Mesmo ela é terra, criada lá. Se você for fazer um escaldado... Pô, gozada bem profunda, porque eu gosto. Mas assim, vou fazer com aquele escaldadinho de gaminho das mulheres paridas. Não é mais gostosa como ela, não. Não sei que sem essas coisas hoje em dia, né? A gente faz uma dorzinha fina aqui na barriga. Ô gente, Deus abençoe que o vídeo fica muito grande, tá bom? Ô gente, eu ia falar pra vocês e esqueci. Gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e Deus abençoe vocês, gente. Gente, eu bati meus 12 mil inscritos, gente. 12 mil. Batei ontem, eu nem vi. A Aitina falou, mãe, isso é o quê, isso é o quê? Ela falou, eu fiz 12K. Eu fiquei, menino, o que é K? Menino, o que é K? Aí ela falou, não mãe, é porque chama K. Parece que chama K. É K. A Aitina não tem vídeo, hein? Não tem canal, mas ela quer me explicar as coisas melhor do que quem tem, viu gente? Que eu não sabia nem o que diz com K o que é. Aí ela disse, não é não, quando bate 12 mil. Aí quando eu fui ver, eu disse que ia ter 12 e alguma coisa. Então, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família de vocês. Deus abençoe a minha família, né, gente? E botando Deus na frente, né? Primeiramente Deus, segundo vocês aí. Que estão me ajudando aí, né? Nós vamos chegar lá devagarzinho, devagarzinho nós vamos. Né? Devagarzinho. Entra um hoje, entra outro amanhã. Entra dois amanhã, dois é depois. Entra três, quatro. E eu só agradecendo a Deus. Gente, quanto mais eu vejo um lá. Que eu olho lá e olho. Não pense que eu tô mentindo, não, viu? Aí digo, Senhor, obrigado, obrigado, Senhor. Agradeço a Deus. Esse fio de Deus que entrou em meu canal aí. É assim que eu faço, que escreveu aí, gente. Porque pra olhar pra vida da gente, né? Tem várias, várias, várias. Agora, pra dizer assim, eu vou escrever, né? Mais difícil do que isso. Mas com a fé em Deus, vou vencer essa batalha, né, gente? Aí vocês estão vendo aí, Dona Nil merece. Dona Nil não é boa, mas também não é ruim, né? É o modo eu dizer, né? Eu que tô dizendo aqui, né? Então, Dona Nil merece. Então, que Deus abençoe a todos, a todos. Com a fé em Deus, vou caminhar 13 mil. Com a fé em Deus, né, gente? E logo, logo, viu? Tô orando a Deus e pedindo aí a vocês aí, ó. Ai, Léo, botou a barriga fina. Obrigado, ó. Obrigado. 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 Que Deus abençoe, gente. Pai do Deus.